Em Isaías 45,6 está escrito, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o enquanto está perto. O que eu entendo com essa palavra é que ele está falando de salvação, para nós buscarmos e ter fé enquanto Deus pode nos encontrar, enquanto nós temos a oportunidade de falar com Deus. Porque vai chegar um tempo que vai ser como foi na época de Noé, onde casar o Senhor abre casamento. E vai ter uma época que as portas se fecharão e não se abrem mais. Então vamos aproveitar enquanto as portas estão abertas para mim e para você e Buscai o Senhor de todo o nosso coração. Reflita, pense e permaneça na fé. Em nome de Jesus.